Fala pessoal, tudo bem? Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática E hoje eu vou te ensinar um verbo que é muito usado Toda vez que você precisa, por exemplo, entregar alguma coisa Tipo, vamos supor, um papel Entregar um papel, você tem que preencher e entregar ele até tal dia, por exemplo Então essa entrega, em japonês, fala Então vamos aprender uma frase aí pra você decorar esse verbo O que significa shorui? Shorui significa documento E é entregar, fazer a entrega Entrega dos documentos Lembrando que essa entrega, ela não é usada, pessoal Pra quando, tipo, a entrega de uma compra que eu fiz, sei lá, na Amazon Isso nem não é usado, tudo bem? É simplesmente quando eu tenho que ir lá no guichê e entregar alguma coisa Um papel, por exemplo, né? Ou um documento Não só pro guichê, pra qualquer outro lugar Mas somente pra isso, né? Pra papéis, esse tipo de coisa Tudo bem? Obrigado por ter assistido Curte aí o vídeo Escreve aqui nos comentários se você já sabia Que eu tô curioso pra saber se você aprendeu alguma coisa ou não É isso aí Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho